Oi pessoal, vocês já viram algum cãozinho na rua e ficaram com uma vontade enorme de resgatá-lo? Eu tenho bastante essa vontade e neste fim de semana tive a oportunidade de resgatar um cãozinho, mas eu não fazia ideia do que fazer com ele. Então, neste vídeo de hoje vou dar algumas dicas para vocês. A primeira coisa que você deve pensar antes de tirar um cão da rua é que a responsabilidade será toda sua. Ou seja, custos com veterinário, vacina, castração, enfim, tudo vai acabar caindo sobre você. É muito importante que você pense nisso, porque não adianta você tirar um animal da rua, começar a cuidar dele, ver que o gasto é muito grande e colocá-lo de novo na rua. Até porque isso é considerado crime e por mais que ele tenha sido abandonado por outra pessoa antes de você, se alguém ver você fazendo isso e te denunciar, você estará cometendo um crime. Depois da decisão tomada de que você realmente vai tirá-lo da rua, é muito importante que antes de levá-lo para a sua casa, leve a um veterinário. Lá no veterinário, ele com certeza vai dar um vermífugo para o animal, as vacinas necessárias e fazer uma esterilização do cão. E só depois, com o aval do veterinário, leve o animal para a sua casa. Ou então, deixe ele isolado em um bom abrigo, sem ter contato com os seus cães, até saber se ele está ou não com alguma doença. Lembre-se de que ajudar é muito importante, mas você não pode comprometer a saúde dos cães que já estão com você. Caso você realmente não tenha condições de levá-lo para a sua casa, tente procurar um abrigo temporário. Isso é muito comum. E existem até alguns hotéis que cuidam de cães nesses casos. Porém, você precisará pagar uma mensalidade. Para arrecadar dinheiro, você pode começar tentando conversar com algumas pessoas próximas de você. Ou então, fazer uma rifa, um anúncio no Facebook, enfim. Utilize suas redes sociais para mostrar uma foto do cãozinho e dizer que ele está precisando de ajuda. Inclusive, as redes sociais são ótimas ferramentas para fazer a divulgação. Publique uma foto no seu perfil e peça para que seus amigos compartilhem. Nem sempre o cãozinho está na rua porque está abandonado, como foi o caso desse que eu encontrei no fim de semana. Às vezes ele fugiu e os donos realmente estão procurando. Então, pode ser legal você espalhar alguns cartazes pela rua, contando aonde encontrou o animal, o horário, qual o seu contato e uma foto dele. Assim, a chance dessa foto chegar ao real dono do animal fica muito maior. Caso demore muito tempo para que você encontre um novo lar para esse cão, é importante que você castre o animal. Sei que o custo de uma castração não é lá tão barato, mas isso irá ajudar a não ter outro abandono quando os felinhos desse cão macerem. Caso você encontre um novo lar antes de realizar a castração, exija que a pessoa faça isso assim que possível. Você pode participar de feiras de adoção, mas preste atenção porque muitas dessas feiras fazem algumas exigências, principalmente em relação à saúde do animal e as vacinas em dia. Antes de você dar o animal para uma nova família, é bem legal tentar conhecê-la melhor. Considere a possibilidade de deixar o cão passar, sei lá, um fim de semana com a família, vá até a casa deles, conheça o local, veja se realmente eles estão dispostos a cuidar bem desse cão. O que eu pude perceber com essa experiência é que, infelizmente, as ONGs realmente não conseguem ajudar. E a maioria das cidades não tem realmente um órgão que seja responsável por tirar esses animais da rua e que consiga arcar com todos os custos que o animal vai dar. Então, uma boa saída é fazer doações para esses locais para que cada vez mais os cães tenham qualidade de vida. E sempre que você encontrar um na rua, pode sim tentar ajudá-lo. Não precisa necessariamente levá-lo para casa. Alguns cães, querendo ou não, vivem super felizes na rua e até melhores do que se tivesse trancado em algum local. Ou seja, a gente pode ajudar de N maneiras. Colocando potinho de água na frente de casa, colocando potinho de ração, enfim. Veja o que melhor você pode fazer, o que realmente você consegue fazer e faça, porque qualquer coisa mínima já vai ajudar muito a vida desses bichinhos. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Se quiser acompanhar mais, não se esqueça de clicar aqui do ladinho para se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.